Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Júlio, obrigado pelo convite para poder participar e conversar um pouquinho sobre o evento da Copa do Clima. Foi uma honra para mim participar como chefe da Delegação Brasileira e eu queria aproveitar a oportunidade aqui e comentar como a Copa do Clima é uma vitrine para o Brasil em relação às políticas, políticas de meio ambiente, políticas de uma agricultura sustentável e que nós tivemos a oportunidade de fazer uma Copa do Clima diferente esse ano. Nós criamos, desenvolvemos um pavilhão de uma forma bastante moderna, um pavilhão lá em Glasgow, mas um estúdio virtualizando, virtualizado aqui de Brasília, que pôde apresentar mais de 100 projetos reais de um Brasil que cuida, de um Brasil que preserva, projetos ligados à agricultura, agrofloresta na Amazônia, uma agricultura sustentável no tratamento de resíduos de animais, por exemplo, vários projetos que foram apresentados lá durante a Conferência do Clima e importantíssimo para as negociações. As negociações que ocorreram conforme a estratégia do governo brasileiro, que desenhou toda essa estratégia para no final conseguir criar o mercado de carbono, que trará recursos para projetos sustentáveis e que a agricultura fará parte desse mercado, mercado, com certeza. Mercado esse que traz, de um lado, uma tonelada de carbono equivalente para ser comercializada no mercado global de carbono, especialmente pelo governo brasileiro, fomos nós que tivemos que articular para que esse mercado fosse, enfim, e finalmente, por consenso durante essa conferência, e nós, do governo federal, a nossa delegação, junto com a Itamaraty, comemorou muito essa conquista, porque é uma oportunidade do Brasil ser exportador de crédito de carbono. Mas também, por outro lado, é bastante importante destacar um carbono que não vai ser um carbono transacionado, um carbono equivalente, mas será uma tonelada de carbono que estará presente no produto que o agricultor faz. O que significa isso? Quando eu faço uma soja, eu vou estar fixando o carbono no solo. Quando eu estou produzindo uma tonelada de soja, um saco de soja, um saco de café, um quilo de carne, eu vou estar podendo mensurar algo que é a quantidade e a pegada de carbono que se fala. Ao mesmo tempo que isso, eu vou estar mensurando o carbono que eu tenho na vegetação nativa, como foi comentado aqui, que representa 20%, 35%, 80% da área de um produtor. Então, você vai ter um produto agrícola nesse novo mundo, vamos dizer assim, que se fala muito dessa pegada de carbono, um produto agrícola com diferencial. Com diferencial, o produto brasileiro, comparado com outras regiões, tem uma pegada de carbono muito melhor e, às vezes, até positiva, em alguns casos. Num futuro próximo, você vai estar absorvendo carbono durante o processo produtivo de grãos, por exemplo, você vai estar absorvendo carbono no manejo de uma pastagem de pecuária. Isso é muito importante. A COP do Clima vira uma vitrine para uma agricultura que é sustentável. E que nós temos que lembrar que essa agricultura é sustentável porque você está comparando com atividades em mais de 200 países. E o Brasil, sim, tem um diferencial por características naturais e econômicas de ser um fornecedor do mundo de comida e comida com uma pegada de carbono muito baixa e podendo também exportar crédito de carbono. Então, eu queria chamar a atenção para esse tema. Outro tema que a gente também participou durante a Conferência do Clima foi o Acordo do Metano, que é um acordo global onde os países, 104 países, irão contribuir para reduzir em 30% o metano. O Brasil, a contribuição do Brasil, será uma contribuição que já está nas políticas nacionais. Uma delas é o ABC+, onde você... ...de resíduos, por exemplo, de aves e suínos ou de uma pecuária que vai ficando mais eficiente a cada dia. Lixão zero, uma política do Ministério do Meio Ambiente que já eliminou 20% do joinha, deve eliminar 100% deles até 2024, que também reduz metano. E o primeiro leilão de energia que vem do lixo será feito agora, na próxima semana. Eu vou participar da apresentação desse leilão para mostrar que o Brasil já tem políticas nacionais e o esforço do Brasil para aderir a um acordo do metano é muito baixo, porque as políticas já existem no Brasil. Lembrando que países que não têm política alguma, esse sim tem que fazer muito esforço para aderir a um acordo e contribuir com a redução do metano. O Brasil já faz essa atividade e é muito importante deixar claro a todos que a produção, especialmente a pecuária, tem uma direção de uma pecuária mais eficiente e cada dia que ela está mais eficiente com o manejo da sua pastagem e genética, por exemplo, você reduz a emissão de metano e pega esse número absoluto e reporta para esse acordo para contribuir com os 30%, que não é brasileiro. Os 30% é global. Então, o esforço brasileiro será reportar as políticas nacionais para contribuir com esse tema, que é o acordo do metano. E gostaria de agradecer a todos que estão demonstrando um Brasil real durante uma conferência do clima. Com certeza, contribuiu para que o mundo enxergasse o Brasil de uma outra forma, de uma forma que o Brasil é, sim, responsável por proteger uma área de 228 milhões de hectares só em propriedade rural. São 66% do território nacional que está protegido com floresta nativa. E isso é uma vantagem competitiva para o Brasil. Isso é um diferencial quando você for comprar um produto brasileiro. E nós entendemos que durante a conferência do Brasil, esse Brasil real, esse Brasil que cuida, que cuida de floresta, especialmente produtores rurais, que tem um volume relevante, esses 282 milhões de hectares. Para ter uma ideia, a União Europeia tem 427 milhões de hectares. Então, é um volume gigantesco de área que deveria estar atrelada aos produtos do agro-brasileiro para serem reconhecidos e remunerados de alguma forma como um benefício para todos esses produtores que cuidam dessa vegetação nativa em cada um dos biomas brasileiros. Queria agradecer o convite. Obrigado pela participação. E tenho no Ministério do Meio Ambiente um ministério que... E acho bastante importante que vocês cuidam de floresta, que fazem a sustentabilidade no dia a dia. Aqui estamos contribuindo para mostrar ao mundo isso tudo que esse setor faz. Obrigado a todos. Patrocínio JBS Net Zero UPL de Gigaton Challenge Apoio SLC Agrícola